Legenda, tem um amigo meu que fala assim, ah, Lêndia Vivas, não, não é Lêndia Vivas, é legenda, então eu fui com um filme muito especial, e eu fui retratado com a pintura do Carlos Brascher, até agora terminamos agora. E ele falou, eu quero pintar com música, e colocou uma música do próprio Ofier, com russo, né, ucraniano, de orquestra. Mas a gente, aí ele falava, gemia, pintava, aí daí a pouco comecei a viajar, tomando vinho, e foi lindo, ó, e no final, foi acabando, parece que a música coincidiu com o final do quadro. A gente demorou o quê? Uma hora e meia, talvez, aqui no ateliê dele, e já era uma coisa mais, meio combinada, falou, dessa vez, mas tem que ser agora, tem que ser aqui, me pegou aqui no final do ensaio, e fiquei até lá, e no final eu comecei aquela sequestração, né, que é uma música que nunca vai, eu quero até escrever uma música pra eles, chamada A Arte Nunca Volta, A Arte Sempre Vai, eu não sei como é que vai ser o título oficial, mas é isso, que eu compro com a Piedra, não tem aquela coisa do A e B da música popular, né, ah, volta o A, faz o B, repete o B, ah, tem o C, não, tem nada disso, a música nunca volta, não, pode tirar esse tempo, você tá variando, mas você tá no mesmo beat, vou mudar, ele começa assim, não tem tempo nem contato, isso aí. A Arte Nunca Volta, 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 A Arte Nunca Pedra, Lua PriЦ, O que é isso? 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 O que é isso?